Música 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 oito Hum Vitimana No Tome Reed Outro Ides Uh Jere Sociedade C w é eu 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 tudo eu 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 E caras viajata raça lila, Hãm corremta caracta dheila, Batiavatar, cotal corremia hama. Rai, Job tohni ke aapasem me foriya lewekara hala, Tohamni ke bola hala, Kajar rotra hala, Hãi toh ruma rboil pochpon ke, Dekho ta niki te daat pisa ta re, Ahoi cotalhe kora ta, Yekulhi corremta rola, Tohamni ke, Theater dhekha kata bola hala, Tohamni ke munkhya chih, Hãi mamala bade gom bheir bha, Kesebhi mamala kaya, Dekho ta na, Bada phudur phudur karatare, Ashtir baihtha ra hona ta, Thik na hoi bata dhe ta ne, Tare bhi khariya, Hai puchpon ke umar na puchpon vala harpa tata re, Sumbha de ta 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 ra, Ka chao ta re, Patau hai kol jau, Ekhi munkhya ji, Kono maai bapa apna bal bacha ke, Bura chahela, Na chahela, Job hom ekor saadhi toh kata niki, Ta hii kuta kohata ki na kareem bia, Rauha batai na bia kata hamaari jad jai ki na, Tato kola watai jatwa achon jai, Bol boh, Niman karta ra, Hei bura pa me no kar, Mehararu liya oka umar me okar maai liya ota ra, Ta sik karta ra, Na hii, Ta maan ni ki u sadiya kori, Ta hama ra okar maai na okar meharuye nulia ave karala, Ta hu maana kori ta sadiya kori se, Hap bata hii hum ka kori, Acha toh roha, Ucchiye le le tani uko se, Karay jhar e liya, Ka chahata ri, Bonthe rao be, Diyao akorase ka hai maana kori ta ri, Haujya ji, Hama maana koi liya ba ni, Thik ba, Haujya toh hum puchha ta ni ki ka hai maana koi liya baari, Oka karan ba, Ka karan ba, Hum loiki dekheem, Ta bhe sadi koreem, Acha, Nata na koreem, Acha, Thik ba, Loikiya ni dekheek ba, Haujya diyo le yeh bhi kaari, Haujya kama kar aapne yaar kolo ke phun lagao, Dekhau ki dekhawa za kalta atwaar din hota, Korso sumar sik din ba, Banhiya din ha durga ji ke, Hojda ki tab, Dekhau ki hojya jao meh, Sa whoja, Shagai karaya dei bole yeni kor, Car, No, Ba, Baadi chonniya mux ki chhoda thaare, Haujiya video elbari ka, Oori, Aabatiyya bahu ji, Oh, Bahu, Teh maaga hai, Hee, Saoja ka maala? Honla lagaya? Kama soja wa. Kama boona, Kama ba? Kama ba? Kama ba? Se inscreva no canal. Có uma vez, não é, não é, eu acho que você não... Você não é, eu acho que você não se assina em cima. Você é também? Eu já, eu acho que você não. Você tem como uma vez, você não tem como coisinha em frente a frente? Você não vai ficar em frente sem dor. Eu vou ficar em frente ao lado, você consegue ver. mas de desca catattar inei. Isso é. Isso é. Isso é tudo bem? Bem, agora vamos à casa. Sim, sim, vamos à casa. Vamos lá. Nós vamos à casa. Mais que você vai a casa? com a barra e com a costuração um me de barro